Após 45 dias na UTI com Covid-19, paciente ganha alta em Campo Bom. Prefeitura de Sapiranga cria comitê para combater as fake news. E veja também, obra de revitalização do prédio do Centro Administrativo de Campo Bom já está em andamento. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. O oferecimento Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Trijoia, printe o anúncio e aproveite esta mega promoção. Olá, Prefeitura de Sapiranga cria comitê de ganão ao fake e endurece a fiscalização do modelo de distanciamento social controlado no município. A Prefeitura publicou ontem um decreto municipal que estabelece o sistema de call center do município. Além disso, segundo a medida, haverá fiscalização e aplicação de multas para quem descumprir as regras de distanciamento controlado e também por disseminação de notícias falsas relacionadas à covid-19. A fiscalização também estará atenta às denúncias que receberá através do call center no número 3599-9500. O call center municipal funcionará das 7 às 19 horas de segunda-feira a sábado e das 13 às 18 horas nos domingos. O decreto ainda estabelece que o cidadão que disseminar informações falsas relacionadas ao coronavírus responderá para os seus atos na esfera administrativa, cível e criminal, após ser examinada pelo comitê criado especialmente para proibir a divulgação de fake news. Dois adultos são presos e um menor apreendido por tráfico de drogas em Sapiranga. Dois homens, de 19 e 27 anos, foram presos e um adolescente apreendido na noite de ontem por tráfico de entorpecentes. De acordo com a Brigada Militar, os flagrantes aconteceram durante a abordagem a um veículo no bairro São Luís, em Sapiranga. Foram localizados dois tijolos de crack, dois tijolos de cocaína, 500 reais em dinheiro, dois celulares, um relógio e uma chave artesanal para abrir tampa de bomba de combustível. O trio estava em um veículo GM Celta, de cor preta, com placas de Porto Alegre. A GESAM fiscaliza redes de tratamento da Corsã, em Sapiranga. Equipes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a GESAM, fizeram vistoria dos reservatórios, pontos de pressão e estações de tratamento de esgoto da Corsã, em Sapiranga. As fiscalizações foram retomadas após a paralisação em função da pandemia do coronavírus e ocorrem para verificar o bom funcionamento dos serviços prestados pela companhia estatal. De acordo com o diretor-geral da GESAM, Demetrius Gonzalez, ontem foram feitas fiscalizações em sete estações de tratamento na cidade. As equipes constataram roubos de cercamento dos reservatórios, que obrigatoriamente devem ser isolados. A reposição das proteções já está prevista em contrato com a Corsã. Hoje, as equipes também realizaram a vistoria da área comercial, analisando como está o funcionamento dos serviços aos usuários. Começa a revitalização do prédio do Centro Administrativo de Campo Bom. Começou nesta semana a revitalização do prédio do Centro Administrativo Municipal de Campo Bom. A obra consiste em reparos gerais, como remoção de piso das rampas de acesso ao protocolo geral, recuperação de reboco e pilares, retirada de texturas, instalação de novas placas de cimento nas fachadas, reparos em telhas, substituição de forros, pintura, correção de fissuras na edificação, regularização de superfícies e limpeza de fachadas. Após 45 dias internado na UTI, paciente de Covid-19 ganha alta no Hospital Lauro Reus. Seu Moacir, após ficar 45 dias na UTI, ganhou alta nesta quinta-feira do Hospital Lauro Reus em Campo Bom. Aos 69 anos, ele venceu o coronavírus e agradeceu a toda a equipe do hospital, a gestora da Casa de Saúde e a Prefeitura de Campo Bom, que deu todo o suporte necessário sempre que solicitado. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhaná. A Raial da Vacinação contra a Gripe levou animação e cuidados com a saúde para a comunidade de Parobé. A Secretaria Municipal de Saúde de Parobé achou uma forma diferente de conscientizar a comunidade sobre a importância da vacina contra a gripe. Durante o dia de ontem, a Prefeitura promoveu o Arraial da Vacinação contra a Gripe, aliando a tradicional festa junina com uma ação ao longo do dia. A equipe de vacinadoras imunizou a comunidade na Secretaria Municipal de Saúde, que contou com uma decoração especial de arraial, com trajes a rigor e muitos atrativos durante todo o dia, como as tradicionais bandeirinhas. Além disso, a Prefeitura anunciou a liberação da vacina para toda a população a partir da próxima sexta-feira, dia 26. A medida permanece em vigor enquanto durarem as doses. Amifest distribui mantimentos e prepara mais arrecadações na Grande Ação em Igrejinha. No último sábado, as doações arrecadadas na Grande Ação foram entregues para as comunidades religiosas do município. Os kits doados fazem parte de um belo trabalho já realizado há 20 anos, no qual muitas famílias são beneficiadas. Mas ainda há tempo de fazer a sua doação. Neste sábado, 27 de junho, acontece o último dia da Grande Ação promovida pela Amifest. No Parque da October, das 14 às 16 horas, as doações de alimentos, agasalhos, EPIs, produtos de higiene e limpeza podem ser feitas novamente. Compartilhar amor e solidariedade em meio à pandemia faz bem. Corrente Rolante Solidária arrecada 4,5 toneladas de alimentos para doar às famílias necessitadas. A última quarta-feira iniciou com uma grande e feliz entrega de alimentos arrecadados ao longo dos meses de maio e junho nos pontos de coleta da campanha Corrente Rolante Solidária. Até o momento, foram quase 4,5 toneladas. Os alimentos foram transformados em cestas entregues no início do dia na sede do projeto Caritas Paroquial, no centro de Rolante, de onde serão direcionados pelas entidades parceiras da campanha para famílias necessitadas. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho